Senhor presidente, senhoras e senhores, venho aqui em solidariedade ao povo da Bolívia. É muito grave, deputado Edmilson, o que a gente encontra hoje na Bolívia, toda a minha solidariedade ao povo da Bolívia. Hoje a gente não consegue saber como se dá o processo de transição, como se dá o processo de restabelecimento da democracia na Bolívia, uma democracia conquistada com tanto custo. A Bolívia não é a primeira vez que passa, deputado Zaratini, por um golpe. Então é muito importante que o povo brasileiro tenha solidariedade, já que o governo brasileiro não teve, já que o governo brasileiro teve uma postura das mais irresponsáveis e infantis. O Brasil podia estar nesse momento, se tivesse um governo com mínimo de equilíbrio, sendo um elemento decisivo, por exemplo, no diálogo com o Chile, por exemplo, no restabelecimento de um processo democrático, uma nova constituição no Chile. É muito importante que países vizinhos, que tenham moral para isso, que tenham capacidade de diálogo, capacidade diplomática, deputado Edmilson, possam interceder no sentido de mediar e de fazer um diálogo. A Bolívia precisa da solidariedade dos povos e dos governos vizinhos. Mas não, o governo brasileiro se apressa no seu intuito tão fascista, tão grosseiro, de estimular um golpe, como na Argentina, sequer foi cumprimentar o vitorioso de um processo eleitoral, numa relação diplomática das mais atrasadas que poderíamos ter. Inclusive, a bancada do PSOL faz um requerimento para saber se o Itamaraty entrou em contato com a oposição boliviana e que, de alguma maneira, existem as digitais do governo Bolsonaro nesse golpe. O PSOL entrou com requerimento de informação para saber isso, porque é grave se isso aconteceu. O golpe na Bolívia, e não tem outro nome a golpe, aconteceu de uma maneira violenta. Nós tivemos uma prefeita com os cabelos cortados, tintas jogadas, sobre o seu corpo andando descalça. Isso não é aceitável. Mais do que isso, o governo Evo Morales, que governou por três vezes, teve um crescimento econômico de 5%, combateu a desigualdade e reduziu em metade, 50% da pobreza na Bolívia. Eu, particularmente, sou daqueles que não concordo que o Evo deveria disputar uma quarta eleição. Acho que há um erro ali, mas nada justifica um golpe. Se houve irregularidade na eleição, como indica a OEA, que se faça uma nova eleição, como tinha admitido o próprio presidente Evo Morales. Mas o que aconteceu lá, não há dúvida, foi golpe. Um golpe tramado pelos militares e com apoio da extrema direita, violenta e fundamentalista, deputado Faltrade, que entra no Palácio com uma Bíblia e diz que não é mais lugar da terra-mãe, afrontando, inclusive, a religiosidade dos povos indígenas, maioria absoluta na Bolívia, confundindo o papel de um Estado laico, presidente. Então, toda a solidariedade ao povo da Bolívia, que precisa de um processo democrático e não das digitais autoritárias, como o do governo brasileiro. Obrigado, novo deputado.